Fala rapaziada, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Robin, estamos de volta aqui sim no Detrás de Become Hillman E agora galera, esse capítulo é bem gigantesco e cruzilhada, eu vou começar aqui pela Chara, ok? Então aqui nós temos as opções de carregar um save com o looter e o 100, que é o que eu fiz, tá? Eu vou carregar 100, obviamente, tem aqui esse bagulho aqui de chegar no andar superior, pá, não sei o que, tem um bagulho aqui Mas lembrando que o intuito nosso é tentar fazer os finais, eu vou tentar fazer esse aqui, tá? Esse aqui não dá pra fazer, porque eu não sei, eu vou ter que ver depois Tem uns finais aqui que eu não sei, como é que eu vou fazer, mas, mas, eu vou começar aqui nesse checkpoint, tá certo? Porque eu vi que tem dois finais aqui que são fáceis, que é o seguinte, a gente no corredor, a gente tem duas opções Procurar a saída, o Android abriu a porta e foi baleado, e eu vou ficar aqui sem tempo, beleza? Então, basicamente, quando eu chegar aqui no bagulho Eu vou simplesmente ficar parado, sem fazer absolutamente nada, beleza? E depois eu vou fazer esse caminho aqui, esse aqui que eu não sei o que é Vai ser um sem tempo e outro provavelmente eu, sei lá, se eu for direto pros caras, não sei Eu vou tentar, vamo lá Lembrando galera, né, que a intenção do vídeo é mostrar a maior parte dos finais possíveis, tá? E outra vez eu consiga mostrar a todos, porque, primeiro motivo, o Connor achou Jericho E como o Connor achou Jericho, tem finais que o... se fosse, quando o Connor tivesse achado o Jericho, eu teria um final diferente aí, tá certo? Só que ele achou Pra ele não achar, eu teria que voltar a rejogar e, mano, eu não tô afim de ficar rejogando duzentas vezes o mesmo capítulo, beleza galera? Então é basicamente isso, tá? A mesma coisa vai servir, por exemplo, tem parte que o Marcos pode morrer naquela passeata lá, vocês lembram lá? Se o Marcos morrer, eu tenho que voltar muito na história pro Marcos morrer, eu não vou fazer isso, tá galera? Eu vou tentar fazer o bagulho que dá pra fazer Sem ficar, eu tenho que rejogar trezentas vezes a mesma coisa Eu vou simplesmente só ficar parado aqui Cuidado, Guerra! Guerra! Isso é sangue! Bom dia, eu vou capturar Beleza Estão vindo de todos os lados Nosso povo tá preso no porão, vai ser um massacre Há saídas do segundo e terceiro andares Corram até lá e pulem no rio Estão vindo do andar de cima também Seremos pegos do fogo cruzado Temos que correr, Marcos, não podemos fazer nada Cadê o Josh? Não sei, nós nos separamos Nós temos que explodir, Jericho Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar Você não vai conseguir Os explosivos estão lá no fundo do porão Tem soldados por toda parte Vai, ajuda os outros, eu te alcanço depois Marcos! Eu não vou demorar Beleza, deixa eu ver aqui O que a gente tem aqui nesse diagrama Corredor com o Marcos, B1 Eu acho que deixa o Marcos em paz Ah, sei lá O que mais que nós temos aqui Tentar fugir E eu não vou tentar fugir Eu vou ficar parado Vamos ver o que vai acontecer Certo? Vou voltar? Eu voltei também, pivoco Vou voltar de novo Caraca, mataram o Marcos aí Pá, foi Fazemos com o Conor aqui Vamos ver como eu faço com o Conor aqui Encontra a nova liderança Quem que é a nova liderança? Deixa eu ver o negócio Pera aí Será que se eu falar alguma merda O cara atira em mim? Eu vou tentar Vamos ver Aqui, pá Passamos aqui Navio Alib do Perkins E tem duas opções Que não vão dar Beleza Então eu quero essa aqui Essas aqui que não vão dar Eu usei o Perkins, né? Então eu não vou voltar Ó Não atira Eu tô do seu lado Comigo? Você é humano? Vou atacar Ai 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 Droga Tô pensando que é pra mexer o bagulho Beleza Vamos dar uma olhada no diagrama de novo Neutralizei o agressor Confronto no corredor Agora que é tudo novo Vamos lá Vamos dar uma olhada no corredor Não tá de boa, né? Caraca, mataram o Josh Ah, agora eu vou pegar a nova direção e a norte Não se mexam Ih, me fodi Não atire Eu tô do seu lado Tô meio pipoco Ih, morreu Tem centenas de androides no interior do navio, senhor Tirei eles Sim, senhor Evacue o navio e retire os homens Ainda não acabou Beleza É, não tinha outro final aqui lá não Esse tem, ó Caraca, Marcos morre e boa parte de Jericho é capturada Sentido errado O que será que seria isso aqui? Acho que se eu ficasse parado, né? Eu não vou tentar de novo Porque eu já fiz isso, né? Ahn E parece que tem um final aqui Se eu tivesse, provavelmente, um mau relacionamento com a norte, né? Ah, tem mais um final aqui Lide com os soldados Talvez se eu não lidasse Eu intervi se... Quer dizer, eu tenho a opção de intervir aqui Se eu intervir, eu posso, eu acho que morrer Então eu vou tentar esse final depois Vamos ver com o Conor O que a gente fez aqui? Ó, com o Conor, pá Lucy deteve você Quem que é Lucy? Isso aqui Não, mas é uma outra opção Não é um outro final Beleza Ahn Tá Eu não me tornei divergente Com o Conor Eu teria outro final Se eu não atacasse o policial Provavelmente Eu seria Morto Aqui, né? Nos dois Acho que nos dois casos eu seria morto Porque aqui, ó Eu tenho a opção de neutralizar Eu neutralizei Então, provavelmente Se eu tivesse errado todos os botões Eu seria morto aqui É, a opção do Conor É morrer aqui É Eu ataquei Morri Eu teria uma outra opção aqui Que eu não lembro qual que era Tipo de Fugir Né? Talvez eu fugisse Se o cara me atirasse Eu morresse Aqui nessa parte A Vistar Norte Talvez eu não pudesse Ser Chegar nela Mas de qualquer jeito Ela fugiria E eu morri Então o intuito do próximo vídeo É Eu não vou Correr com o Conor Aqui Beleza E Depois eu vou tentar Fazer esse bagulho Aqui Não alcançou a arma Antes do Marcos Não alcancei não? Por que eu não alcancei? Eu não lembro Tá Beleza É Bom, tá aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Vídeo curtinho, tá? Ah, vamos ver o A Cara, né? Na verdade Já viu já, né? Ela foi presa, né? Tá Aqui eu fiquei sem tempo E aqui provavelmente Acho que se eu for na No sentido dos guardas Ah, eu acho Ela deve ser capturada também Eu vou tentar fazer isso também No próximo vídeo Ah, beleza? Então rapaz, é até isso aí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça De se inscrever nos canal Pra esse conteúdo Muito provavelmente Aqui, ó São outros dois finais Mas eu acho Que eles devem estar ligados Ao nosso relacionamento Com a Cara Com a Alice Eu acho Não sei Enfim Ou com Por que assim? Por que aqui não continua? Eu acho o seguinte Esse daqui Deve ser um final Em que a Alice e a Cara Não tenham um bom relacionamento Aqui Eu acho Que deve ser Um bagulho Do 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 Connor Porque não continua É Eu acho que é isso Se o Connor não tiver Então pode ter Dois finais aqui Sem o Connor, né? Um a gente se fugindo Com a Alice E o outro A gente se fugindo Pro momento sozinho Talvez Acho que é isso aí Tá isso, rapaziada Eu volto com vocês No próximo vídeo Pra gente tentar Esse finalzinho aqui Provavelmente vai ser A mesma coisa Ou elas morrem Não sei E depois eu vou tentar Fazer esse esquema aqui Aqui, ó Mas Enfim É isso aí Valeu, gente Beijo E fui Tchau Tchau